e fala rapaziada como estamos hoje aqui quinta-feira o triciclo do samuga está finalizado e eu coloquei o cambom aqui para ele levar o triciclo com segurança né porque o tempo está chuvoso então eu fiz umas buchas aqui de nylon para ele poder rebocar o triciclo aqui deu uma deschascada na tinta que na hora de furar esquentou então vamos ter que fazer um retoque aí mas está prontinho tá aí ó o fúria da noite já já vocês vão ver esse triciclo aí